Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui pessoal para começar mais um super vídeo. Hoje o vídeo é incrível gente, hoje eu quero estar passando para vocês aí algumas dicas importantes. E a dica de hoje é de como você está espantando o gato da sua horta. Então veja bem gente, eu estou tendo um problema aqui, andei pesquisando muito, descobri uma dica de como você afastar os gatos da sua horta. Não sei se vocês sabem, mas gato faz cocô, existe muita bactéria, muito fedor. Não cai nada bem nas suas hortaliças, o gato está vindo, cabe o capa, está cagando. Então descobri uma dica incrível e vou estar passando para vocês. Se você reparar aqui, recentemente nós plantamos beterraba, vocês podem olhar as mudinhas. Aqui é da alface crespa, vocês podem ver aqui são morangueiros. Nós plantamos aqui e nós estamos tendo aí um grande problema com o rigato. Como vocês podem ver aqui, ele veio aqui, cavancou, está tudo cavancado aqui, vocês podem ver. E o que é que nós vamos fazer para acabar com isso gente? A dica é sensacional. Pegue uma coroa de abacaxi como essa aqui, a gente não precisa ser plantar, tem que estar assim, nesse mesmo jeito, verdinha. Eu não sei o que é que acontece, mas eles morrem de medo gente, da coroa do abacaxi. O que é que nós vamos fazer? Você vai pegar essa coroa e você vai estar botando aqui assim, pronto. Você botar assim gente, eles não vêm, eles morrem de medo. Existe outro método através do balão. Você enche o balão em terra, quando ele vem cavacar o balão estoura e ele sai correndo, ele leva um susto tão grande que mais nunca ele volta. A mesma coisa é com a coroa do abacaxi. Então vocês fazendo isso aqui, suas plantas vão estar protegidas do rigato. Gostou da dica? Compartilha esse vídeo, envia para algum amigo seu, compartilhe no WhatsApp, Facebook. Se você é novo, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações. E é isso aí gente, vou ficando por aqui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí